Eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ, porque eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ Que hoje vais correr, é isso aí pô, sua voz é magnômica, que hoje vais correr Aí menor, cê não tiu se dá paraia, tá maneirinho esse buquê de latraia É o foda na gandara, e aí o samurai, filho do Sila Malafaia Filho do Sila Malafaia, cê tá ligado que eu rimo até nível hard, você quer zoar o meu cabelo Veio na friaca do caralho, com a bermuda de domingo à tarde Ah, que domingo à tarde, tu nasceu, teu pai morreu, ele é mó covarde Puto, valeu gripe de luto O meu pai não é covarde, tá ligado mano que esse bagulho aqui arre me brasa A única covardia que aconteceu hoje foi você com essa cara resolver sair de casa Filho de casa, tu é o primeiro alienígena estudado pela NASA Você não é lógico, valeu coqueiro do arte-ataque, ficou lógico Eu fui o primeiro, eles falaram, puta que pariu Você foi o último, depois de estudar falou, é muito esquisito esse Brasil Essa missão é abortada, cê tá ligado mano que você não é eficaz A vida que tu queria pegar era demais Oi, quer ficar comigo? Não, 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 vim em paz Essa missão é abortada, tá ligado, pode crer Essa mano foi uma missão abortada, é igual sua mãe tentou, nove meses na grávida de você Até gastar, tá na savana, pra nascer um crânio desse tamanho foi duas cesarienas É foda, tu é bacana? E aí tigrão, como que tá o rolê em savana? O rolê em savana tá tranquilo, tá o leão, o xigre e os atleta Eu nasci de duas cesarianas, você nasce pelo cu que tava com cheiro de merda Primeiro round, barulho para quem gostou mais da rima do perigo Barulho samurai Barulho para samurai Barulho para perigo Barulho para perigo Mas era o perigo Ei, ei, guerra rapaziada, guerra rapaziada, guerra rapaziada Joga, mas esse é roda cultural Batalha do tanque, o que vocês querem ver Ronda cultural Batalha do tanque, o que vocês querem ver O nome desse cara é perigo Perigo sim, mas você tá ligado, eu tô jito e samurai juiz Já que você é o perigo Essa rima de merda, você comprou lá pro perigo Do todo mundo e do Chris Ah, claro que eu sou o perigo A blusé é falsa, pelo visto comprou comigo É foda Tu tá igual o Moita Treta, tu tá espancando a moda Eu não tô espancando a moda Você tá ligado, seu verso é mó brincadeira Tu que tá igual o Moita Treta, eu tô espancando a moda Tu com ele no banheiro, espancando carreira Aqui espancando carreira A Tatia cheira Isso que ia foda até a bobeira Por uma carreira de fã, ela vendeu tua geladeira Tu vendeu minha geladeira Ela ficou puta porque sabe, pode crer Ela até ficou um pouco viciada em pó Porque foi dar um relézinho, mas ela tava com você Ah, vai tomar no teu puto, se afunda no teu ego Fica isso aí, mais embolado que futebol de cego É foda Que que tá acontecendo, tua cara fudida e biográfico de Super Nintendo Futebol de cego, tá de vacilação Não viu lá nas Olimpíadas, queca campeão E o bagulho é sério Aqui lá, meu mano, os cara do futebol cego Melhor que quem tá enxergando Tudo que ia gastar na chacina Lá tem o bronze, prata, ouro e o teu nariz de platina É foda? Tu dá um tempo, tu é campeão nas corridas dos 100 metros Marulho para quem gostou mais da rima do Samurai Marulho para o perigo Para confirmar perigo Samurai Perigo para a final Ai, já marca daí, perigo Amém